Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo, quero falar com você um pouco, trazer um pouco de explicação, esclarecimento sobre esses produtos aqui. Estou aqui com o Lauril em pó, estou aqui também com o Lauril pasta 70% e estou aqui também com o Lauril líquido 27%. Esses são os Laurils mais encontrados, os Laurils que a gente usa mais para trabalhar com eles são esses três tipos de Lauril aqui. O Lauril 27 é o mais usado. Em segundo lugar, eu acho que fica o Lauril 70% em pasta, eu acho que em terceiro, se não empata os dois, eu acho que em terceiro fica o Lauril em pó. E o pessoal faz várias perguntas sobre como transformar um para o outro, como fazer essa transformação, se compensa. Quero esclarecer a você sobre este vídeo agora. Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, perde mais tempo. Então se inscreve agora. É três vídeos todo dia de segmento sabor, artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. Acabou de se inscrever? Aparece um sininho. Clica no sininho para você ser avisado. Curte o nosso vídeo? Compartilha? Comente? Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você e nos impulsiona, nós da Casa do Sabão, estar gravando mais conteúdo para poder estar esclarecendo aí os nossos inscritos no nosso canal do YouTube. Então faz isso. Curte, se inscreve, compartilhe, para que nós possamos estar mandando mais conteúdo para você. Está certo? Se você quer adquirir o nosso curso e aprender a fazer produtos fantásticos, produtos realmente para possibilitar você a comercializar e ganhar dinheiro, fazer a venda direta aí de porta em porta e você criar fontes de renda, que é conosco da Casa do Sabão, tá? Só que não perde tempo não. Nosso curso está com desconto fantástico. Você pode dividir até dez vezes no cartão sem juros. Parcelinhas, ó, deste tamanzinho assim, ó, que cabe realmente no seu bolso. Você possibilita a você, com alguma formulação que você faz por mês, você paga a parcela e o resto das formulações você vai obter lucro, aí, através desse segmento de saboaria, adesanal, formulação cosmética e produtos de limpeza. Nosso curso 3 em 1 é o curso mais completo no Brasil deste segmento, tá? Então não perde tempo não. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão lá em cima no perfil. Tem também o nosso WhatsApp. para você tirar dúvida antes de adquirir o nosso curso, tá? O pessoal procura como transformar o Lauril 70 no Lauril 27. Tem como transformar. E é muito simples, tá? No nosso canal tem um vídeo aula aí eu explicando passo a passo como transformar. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição, tá? Para você transformar o Lauril 70 no Lauril 27. Uma pergunta que o pessoal faz. O Lauril 27 que vocês vendem é da transformação que você transforma do 70 para o 27? Não é, tá? Não é. Porque se a gente for fazer a transformação, no curso a gente ensina, tá? Mas se a gente for fazer a transformação, é um processo um pouco demorável. E como a gente vende muito, então a gente já compra as bombonas do Lauril 27, nós já compra as bombonas de 50 quilos, 100 quilos, ele já transformado do 27. Então, quando você comprar com a gente, não pense que é da nossa transformação. Por que eu estou falando isso? Porque os alunos sabem que para fazer as bases pastosas que a gente comercializa, é usado o Lauril 27, mas feito da transformação do nosso 70, certo? Então, às vezes, eles compram o nosso 27 achando que é dessa transformação. Não é. Nós já compramos eles 27 assim porque a gente compra bombona grande. Não dá tempo a gente ficar fazendo transformação para poder estar vendendo, tá certo? Uma outra pergunta é, o Lauril pó, que é esse aqui, compensa? Tem como transformar ele no Lauril 70? Tem como transformar? Compensa? Não compensa. Porque o Lauril pó, ele é muito caro, assim, comparado com esses aqui. Comparado com o Lauril 27, comparado com o Lauril 70, ele é um preço bem mais elevado. Porque ele é 100% de pureza, o Lauril pó. Bom, se eu comprar ele para transformar ele em 70, ele em 27, compensa? Não compensa. Para mim, eu acho que não compensa. Você pode ver o preço que está na sua região, se compensa você fazer essa transformação. Mas eu acho que para nós aqui da Casa do Sabão, não compensa, tá? Compensa você comprar ele, o Lauril, o pó, para você usar nas formulações que são seca. Para você usar ele no sabão em pó, para você usar ele nos sais de banho, nas formulações que são secas. Então, compensa você comprar ele para usar. E é usado em pequenas quantidades essas formulações. Mesmo que ele tenha um preço um pouco mais elevado do que esse Lauril, só que é usado bem menos dele, porque ele é 100% de pureza. Ah, e temos ele agora também na nossa loja, tá? Se você quer adquirir o nosso produto, tanto faz o Lauril 27, o Lauril 70 ou o Lauril em pó, está assistindo o vídeo no YouTube, a nossa loja está aqui embaixo. No Instagram, nossa loja está lá em cima no perfil. Mas eu quero que você veja seguir primeiro o resultado de alunos, que já estão ganhando dinheiro de verdade através do nosso curso. Veja seguir resultados de alunos. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. Nesse ano eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo, todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Boa tarde, professor. Aqui são os meus produtos. Amaciante, sabão líquido para roupa, desinfetante, e aqui sabão para limpeza de casa, perfumado, de eucalipto e alecrim herbal. Muito obrigada pelo curso. Graças a Deus eu estou tendo uma fonte de renda. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe, né? E cada dia seja mais lucrativo. Tenha uma boa tarde. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme.